Olá jovens, seja bem-vindo a esse vídeo onde vamos falar de um dos animes, na minha opinião, mais esperados desse ano porque vai ter a terceira temporada, vai voltar com um dos melhores arcos vamos falar de Sodo Atomorai Alicization ou Sword Art Online Alicization um dos melhores arcos de Sword Art Online vai estrear nessa temporada se eu não me engano, vai estrear em outubro, eu não lembro se é a temporada de outono ou inverno mas o que importa é que em outubro está chegando e vamos falar nesse vídeo o que esperar do melhor arco as expectativas para esse arco, falar o destino de alguns personagens e como eu li, eu já estou perto do final da novel, eu já quis fazer um vídeo falando porque eu gostei desse arco e Sword Art Online merece um vídeo exclusivo então vamos falar desse arco, vai ter spoilers, já aviso mas os spoilers, digamos que pesados, assim, envolvendo personagens só vai ficar para o final do vídeo, então fica calmo e vamos falar agora da história do começo do arco Alicization vamos lá bom, o Kirito sofre um grave acidente e para ele se recuperar desse acidente, ele tem que ficar em um mundo chamado Underworld que é onde é o arco centrado em tudo do Alicization estando naquele mundo, ele conhece vários personagens enquanto seu corpo vai se recuperando no mundo real mas o que acontece? ele não sabe o que aconteceu no dia que ele sofreu o acidente mas isso até é algo de menos, porque ele vai lembrar no final do arco e é só isso que ele esqueceu em si, o arco é centrado em outros temas mas vamos falar, eu já falei um pouquinho da história do começo agora vamos falar o que você deve estar pensando vai adaptar o arco Alicization inteiro? então, isso eu acredito que você também já deve saber porque foi anunciado, o próprio diretor falou por mais que seja um arco longo, vai ser adaptado inteiro a dúvida fica, vão rushar de um jeito certo ou de um jeito errado? teve muitas adaptações esse ano que já sabemos que não deram certas então, temos que acreditar, torcer para que o Alicization dê certo eu digo isso porque, esse arco, na minha opinião é o melhor de Sword Art Online eu quero uma adaptação digna para para, como eu posso dizer? eu quero uma adaptação digna para Sword Art Online porque é merecido esse arco mas você deve estar pensando tá bom, quantos episódios? eu acredito que 50 eles fazem uma adaptação boa embora rushem algumas coisinhas, tirem eu queria, na verdade, 70 episódios na minha opinião, 70 eles fazem uma adaptação muito boa eles até tiram algumas coisas mas, dá para adaptar bem legal mas, eu acho difícil então, acredito que 50 deve ser um número que eles vão fazer e fica bom 25 episódios, não vai dar certo só adapta, acho que, de um terço a metade do Arco Alicization então, já fica o aviso porque 25 episódios não vai ser legal, não mas, acho que até o diretor tudo, já devem saber que com 25 nunca que vão conseguir adaptar inteiro isso então, deve ser 50 mas, eu não vou ficar ligado nesses pontos eu só estou falando isso no começo porque, depois, eu quero falar exclusivamente de personagens e essas coisas trilha sonora eu estou torcendo para ser a mesma já na abertura e encerramento eu queria que fosse a Lisa ou uma das cantoras também que canta as músicas de Sword Art Online essas duas, na minha opinião seriam as melhores para a Sword Art Online porque, além delas já sempre cantarem as aberturas ou encerramentos se for elas eu ficaria muito feliz mas, agora, vamos falar dos personagens desse Arco novo bom espere personagens legais que vão te emocionar mas, antes de falar disso esse Arco vai ter um Arém novo eu já estou falando com os personagens além de ter um Arém novo o que eu posso dizer é um dos Arcos mais tristes e pesados vai ter tristeza e muita vai ter raiva revolta vai ter alegria risos vai ser muito legal esse Arco e vai ter cenas de ação esse Arco é um conjunto inteiro você não pode reclamar desse Arco bom deixa eu ver o que eu falo antes o Arém novo meu Deus Alice Lena Sun a Suna a Tiese e a Rony meu Deus esse é o melhor Arém de Sword Art Online além de ser o melhor Arém não tem o que falar mas, vamos falar agora desses personagens que eu falei a Lena Sun é a senpai do Kirito na época que ele vai ficar na academia de espada-shings com o Eujo a Rony e a Tiese são as aprendizes do Kirito e do Eujo a Alice é o centro do Arco Alicization ela ai, eu não queria dar spoiler ela é importante ela vai ser uma das melhores personagens o Aifu do ano já estou falando minha opinião e uma das personagens mais legais e do Arém Novo mas agora vamos falar tem o Berkone mas antes eu quero falar desse personagem antes do Berkone é o Tio meu Deus esse personagem é o melhor do Arco Alicization e até de Sword Art Online esse personagem ele vai você vai rir com ele você vai se emocionar com ele você vai falar por que por que vocês fizeram isso que é o que eu estou pensando até hoje tá eu estou triste ainda com o que aconteceu com o Eujo mas isso eu falo no final mas ele é um dos personagens mais legais e como o Kirito disse ele é o melhor amigo do Kirito o Kirito disse isso você é o meu melhor amigo meu primeiro e único melhor amigo nossa foi de emocionar essa cena mas esperem ele vai ser muito legal e a espada que ele usa é a Blue Rose que é uma das espadas mais legais e ele que deu o nome para a espada nova do Kirito que vai se chamar a Night Sky se eu não me engano bom daí eu já falei do Eujo o melhor personagem a Alice que é muito legal as aprendizes e a Senpai agora vamos falar do Bergoglio o personagem foda do Arco Alicization para vocês terem ideia no Arco Alicization vai ter perto do Arco Final personagens que vão chegar que são digamos vilões mais vilões do que vai ter no começo e eles vão usar super contas esses vilões eles vão se enfrentar numa época do final do Arco numa guerra em que o Bercouli porque o Bercouli naquele mundo digamos como eu posso dizer ele estava ele é o mais forte dos dos cavaleiros só que ele vai enfrentar tipo o Imperador Vector que é um dos vilões que eu já tenho como mais odiados tá bom e ele e ele usa uma super conta e essas super contas são tipo como deuses a Asuna também quando chegar no Underworld ela também vai usar uma dessas contas mas o Vector ele usa e o Bercouli pra você ter ideia meu amiguinho ele acabou com o Vector ele ma... é posso falar porque agora tô pensando se é spoiler ou não esse spoiler vai ter ele matou o Imperador que usava uma super conta é claro é claro que por mais que o Imperador tenha morrido no mundo de Wonderworld o jogador o player o Vector que estava no mundo real ele voltou e converteu uma outra conta e continuou vivo mas ele o Bercouli acabou com o cara ele matou a super conta que o cara usava que era uma conta de Deus pra você ter ideia e o Bercouli nem Deus era ele acabou com uma conta de Deus então pra você ter ideia esse personagem é foda mas também há quem diga que o momento de ápice épico foi quando a dona Asuna e a dona Alice estavam quase se matando iam para o golpe final e o Bercouli tava rindo falando fazia tempo que eu não via duas jovens lutando e o Bercouli tão foda que era segurou as espadas das duas com as mãos nuas pra você ter ideia esse cara é foda e é um dos personagens mais legais desse arco mas agora o que mais posso falar a Cardinal é um personagem legal que você vai gostar muito dela a administradora foi como eu posso dizer da administradora foi meio triste do que eu posso falar com ela porque ela foi digamos usada manipulada pelos por aqueles vilões digamos como eu vou lembrar agora o nome dos outros ela foi usada ah acho que foi o Yanai ele é um dos aliados do do Gabriel Gabriel do Vector fica mais fácil falar ele é um dos aliados do Vector e manipulou o administrador o que aconteceu que o mundo de Wonderworld ele foi meio que corrompido porque era um mundo digamos certo limpo puro digamos e depois quando aconteceu isso com a administradora ela fez toda uma como eu posso dizer ela fez drásticas mudanças nesse mundo de Wonderworld que vocês vão ver mas bom vocês se preparem vocês vão rir vocês vão se revoltar vai ter cena de ação e vocês vão chorar muito acho que eu falei o que eu queria agora acho que eu vou pra parte de spoilers mas antes se inscreva no canal compartilha esse vídeo dê like porque você vai estar me ajudando bastante se você compartilhar esse vídeo se você der like e se inscrever então vamos lá bom agora eu vou falar o maior spoiler do Alicization quer pular 40 segundos pule mas é o maior spoiler e eu nem sei se eu não vou voltar e falar daí então vamos lá o Alicization é um arco que eu falei vão ter várias mortes mas é a morte que mais me pegou digamos que foi a morte do Eldon pra mim esse personagem é um dos melhores além de ser amigo do Kirito o que acontece foi bem triste o que aconteceu quando a gente vê a morte não pela morte mas como um conjunto todo quando ele morreu a cena triste daí ele conseguiu devolver as memórias do Kirito que foram seladas porque você vai ver que o Kirito a empresa que tava cuidando a Hatch tinha selado essas memórias do Kirito então vocês vão ver que o Kirito daí lembrou é uma cena bem triste o que acontece eu não vou dizer a morte de todos porque seria também bem triste né mas a Cardinal infelizmente morreu também mas vamos falar o que aconteceu com o Kirito porque isso foi digamos um da metade do Arco de Sisejo quando acontece essa morte e agora vamos falar de uma das partes finais a volta do Esparachim Negro a volta do Kirito esse personagem vai ter momentos meu Deus por vários momentos que vão ocorrer e uma tragédia muito grande em que ele vai se auto-ocupar ele precisou de um tempo para se restaurar embora que no mundo real eles tiveram que restaurar as memórias do Kirito para que ele pudesse voltar então eu diria mas no momento se você for ver a Asuna teve que ajudar a Sinon e a Lifa elas se você for pensar foram os personagens mais importantes dos três arcos que tiveram de Sword Art Online mas depois o Eujio vai ser o mais importante desse arco então até para a volta do Kirito voltar para ele voltar com tudo para poder ajudar o Eujio foi a grande chave para a volta dele porque ele se auto-ocupou pelo que aconteceu com o Eujio e depois o Eujio ainda teve que ajudar ele porque as memórias daí eles conseguiram fazer algo para que o Eujio se conseguisse comunicar com o Kirito eu não estou explicando bem isso vai ficar confuso mas daí o Kirito vai ter as lembranças as memórias retornadas de todos e como o Eujio disse ele por mais que ele tenha morrido ele sempre vai ficar com o Kirito nas lembranças em espírito então sempre vai estar ajudando ele então isso foi bem legal daí a Asuna falou porque daí lembra como a Yu que está no coração dela o Eujio vai ficar no coração do Kirito então foi o único jeito do Kirito se levantar e parar de se culpar daí nossa lembrar disso é triste mas ele consegue voltar e retornar e daí começa digamos as lutas finais desse arco bom o que eu posso falar eu já estou dando os spoilers finais de Destroyed Art Online você já deve ter entendido que o Eujio morreu mas como ele mesmo disse ele sempre vai estar no coração do Kirito também vai ter outras mortes grandes mas eu acho que eu prefiro não falar por mais que esse vídeo tenha spoilers eu também nem estou ligando se eu vou falar de spoilers ou não agora porque eu já devo ter colocado que eu estou falando todo esse momento do vídeo agora spoilers mas deixa eu pensar bom vou falar alguns como está escrito spoilers na tela você está vendo vai ter spoilers vamos lá a Fanate vai ficar grávida do Bercoli o que mais posso dizer o Bercoli eu não queria falar spoiler eu acho muito sem graça mas que sabe eu vou falar o Bercoli vai morrer infelizmente mas vai morrer sendo foda ele vai acabar com o Vector o que mais eu acho que era isso que eu queria falar eu acho que ficou bom esse vídeo desse jeito que eu fiz bom deixa eu ver bom o que você tem que se preocupar é que o Kirito vai voltar ele vai voltar em um modo bem acima da média porque no mundo de Wonderworld a imaginação é o que importa e daí ele vai voltar com tudo para a luta final eu espero que você tenha gostado desse vídeo tem expectativa alta para esse arco vai ser um dos melhores arcos de Sword Art Online eu espero que você tenha gostado desse vídeo mas também eu quis fazer mais porque eu gostei do Arco Alicization então se inscreva dê like compartilhe se você quiser muito obrigado se você assistiu até agora e até o próximo vídeo